Aqui na livraria Travessa do Chópein Leblon, houve um pedido do livro que eu compilei, esse aqui, as cartas proibidas de Cao Yun para Sabine Spielheim, traduzido do alemão por uma grande amiga minha, e tem sido esgotado com frequência. Esse livro tem os pedidos que têm sido feitos com frequência aqui na livraria Travessa que distribui com exclusividade esse livro. Então, é só entrar no site da Travessa e pedir que eles enviem o velho Pink Floyd. Eles enviam o vermelho do Mestre Jung, aqui, o grande Nabi Zygmunt Floyd. Linda essa livraria, linda, charmosa. E eu estou procurando a psicologia onde se encontra. Ali é a história, a área da minha filha que está terminando o mestrado na UFRJ, minha intelectual preferida, aplicou para PUC, UFRJ e UERJ, o mestrado, passou nos três. Bom, aqui está a psicologia. Então, livrinho lindo aqui. Muito bom. Então, crava aí, livraria Travessa e pede o livro. Obrigado. 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 Obrigado.